Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje vim trazer pra vocês aí o resultado de uma mudança de deck que eu fiz no Clash Royale É isso mesmo, cansei aí de perder bastante, mudei pro deck, criei um deck aí Na verdade peguei uma inspiração de um deck de Double Prince Que eu vi a utilização da galera no Brasil Game Cup 1 E eu modifiquei ali com a ajuda de um brother Eu tava conversando com o Flex, com o Molisane e com o Rafa E eles me deram a dica de trocar a P.E.K.K.A. pelos guardas E eu fiz essa mudança e fui testar, falei, meu, vou treinar porque parece bom Mas eu ainda não peguei o jeito E fui treinar E aí parti pra fazer algumas batalhas E aí eu tô trazendo pra vocês hoje aqui Duas batalhas que eu fiz com esse deck Pra vocês verem em que top Eu tô utilizando ali, ó, Double Prince, né? O Príncipe das Trevas e o Príncipe Mais os guardas Mago de Gelo Levei também a Princesa E aí tem o Coletor de Lixir Tenho também o Zap E, cara, tá dando um trabalhão pra rapaziada Ah, veneno também Veneno muito importante também Olha o que acontece aí nessa batalha Já deixo, no início da batalha Já deixo aí praticamente destruído a torre da esquerda E aí venho pra finalizar com o meu Príncipe, mano O Príncipe finalizando a primeira torre da esquerda ali E aí agora partindo pra torre principal lá Pra meter uma 3 estrelas muito top, rapaziada Cara, eu gostei bastante desse deck O cara colocou ali uma P.E.K.K.A gigante Até ele começar a bater com a P.E.K.K.A gigante Eu batendo ali com a minha Princesa E no final vai faltar pouquinho, vocês vão ver E aí eu solto um Zap, se não me engano, pra finalizar E aí meter 3 estrelas Foi esse momento aí, ó Soltei o meu Zap e aí finalizei 3x0 com esse novo deck aí Que eu tô testando e tô curtindo demais, cara Demais mesmo Então, eu vou deixar na descrição A descrição do deck direitinho Então vai tá lá a formação do deck Pra vocês poderem pegar Mas basicamente Double Príncipe Veneno E aí as duas lendárias Mago de Gelo e Princesa Além aí de Coletor de Elixir Zap E os Guardas no lugar da P.E.K.K.A Eu tirei a P.E.K.K.A e coloquei os guardas Por uma dica aí do meu brother Flakes Que tava em call Nós távamos em call aí Trocando uma ideia, jogando E aí ele falou Cara, eu acho muito pesado a P.E.K.K.A Nesse deck É um deck bom Mas é muito pesado a P.E.K.K.A E aí eu troquei Tô me dando bem, cara Tô curtindo Fui participar de um torneio Eu tava em segundo lugar Até faltando 20 minutos Pra acabar E aí caiu um pouco Mas beleza Eu tava conseguindo me segurar lá em cima Bastante tempo Ganhando de caras bons Mas aí começou a vir uma maré de azar E aí já complicou, né Então Ainda tenho que pegar o jeito Com certeza Vocês tão vendo na tela aí A outra batalha que eu trouxe pra vocês Essa um pouco mais disputada já Mas você vê ali em cima Que a torre da direita já caiu Aqui embaixo A minha quase caiu Mas não caiu E aí vocês vão ver Que essa aqui vai ser um pouco mais treta, mano Vai dar uma complicação Vocês vão ver Que eu vou sofrer bastante Mas eu percebi Que esse deck defende bem, cara Ele tem uma boa defesa Porque as cartas não são pesadas E dá uma complicação Pra rapaziada aí Que vem atacar O Príncipe Negro, cara Contra os Bárbaros Ele ajuda demais Porque ele bate Ele bate praticamente em área ali Então ele mata praticamente todos os Bárbaros Numas duas pauladas de marretada ali Já era Mas é muito legal, cara Espero que vocês testem Testem como eu testei, cara Eu fui testar pra poder ver no torneio Se eu consegui um deck Um outro deck bacana Pra poder trocar E acabei achando esse aí Com o P.E.K.K.A Já tava gostando demais E aí o Flex me deu essa dica Acabei acatando a dica E cara, foi a melhor coisa que eu fiz Porque foi muito bom Melhorei bastante aí Nas minhas disputas de torneios Rapaziada Vocês tão vendo ali, ó O Príncipe consegue chegar lá na torre Adversária Vai conseguir dar um dano legal Ele vem com o Lava Round Por isso que eu consegui bater bastante com o Príncipe Eu soltei ali o Mago de Gelo E a Princesa Pra ir batendo ali, ó Naqueles servos E no Lava Round Ele soltou o balão Aí eu falei Meu, agora ferrou Porque aí os dois aéreos Pra defender aéreo Tem que ter ali na manga O Mago de Gelo A Princesa E ainda o Veneno Então eu não tinha certeza Se eu ia conseguir Me manter com essas três cartas aí Me defendendo Ele conseguiu ali, ó Levar a torre Por conta da queda Da bomba Do balão E aí conseguiu aí Vim ainda mais forte, cara E eu falei Meu, essa aqui vai ser difícil Essa vai ser difícil ganhar Lembrando que essas batalhas aqui, ó Foram no começo da minha experiência aí Com esse deck E cara, eu já me dei muito bem Já consegui me adaptar muito bem E curti o resultado, cara Achei que ficou muito legal mesmo Espero que vocês testem Como eu disse aí Pra vocês verem Se não é esse deck O que vocês estavam esperando aí Pra subir de arena Chegar na arena 8 Pico congelado De repente subir mais aí E ir pra arena lendária Eu achei, cara Que ele ia conseguir ganhar de mim Com esse deck aí Porque ele tava muito próximo Da minha torre principal lá E tava vindo de aéreo Não tinha como me defender Tanto de aéreo Mas Consegui aí Vocês vão ver Que eu vou conseguir reverter No momento final Nos momentos finais Aí eu consigo me virar o jogo Ó A princesa aí foi primordial Pra poder destruir esses servos Porque ele vinha forte com os servos, cara E aí com a valquíria ali Eu me defendei Me defendi com o príncipe E aí eu vou colocar o príncipe negro Fazer esse combo aí, ó E aí tentar chegar lá em cima Junto com os guardas E os príncipes, né O double prince e o mago Tentar contra-atacar Chegar lá em cima Pra poder bater naquela torre Que é o que vai acontecer agora E vocês vão ver Que o príncipe das trevas Vai levar junto com o príncipe Aquela torre que faltava Beleza? Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Deixa aquele like maroto E não se esqueça De se inscrever no canal É nóis Fui! Vem! 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 Legenda por Sônia Ruberti